Olá, essa semana tivemos no Senado do Brasil uma importante audiência pública sobre o relatório do IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Tivemos a intervenção de importantes personalidades internacionais, como a embaixadora da COP26, que vai ser em Glasgow em novembro, a Fiona Clouder, onde ela pontuou que os compromissos individuais de cada país, as NDCs ligadas ao Acordo de Paris, precisam ser cada vez mais ambiciosas em relação às estabelecidas em 2015, e ela particularmente cobrou o Brasil, que no summit promovido pelo Biden, no qual o nosso presidente falou, ele se comprometeu a cumprir o que estava estabelecido no Acordo de Paris e que o Brasil também se comprometeu. Ela pede que cada vez mais os países sejam ambiciosos, porque senão nós não vamos conseguir limitar a temperatura da Terra em um grau e meio, dois graus, que muitos cientistas vêm já admitindo, porque está muito difícil acreditar que nós vamos conseguir limitar em um grau e meio com tudo ou com o pouco que vem sendo feito. Falou também o Sr. David King, um cientista que trouxe vários dados alarmantes e falou que o progresso que a gente conseguiu, que o mundo conseguiu até agora, desde a Rio 92, não foi e não tem sido suficiente para que nós consigamos avançar na questão da mitigação climática e da adaptação para que possamos limitar a temperatura da Terra e que é necessário que todos se envolvam. A Grita Thunberg, ativista jovem também, falou contundentemente mostrando a questão dos povos indígenas, da destruição da Amazônia e mostrando a força dos jovens, até como o público também que vai exigir cada vez mais das organizações, não somente dos governos e dos líderes, mas que vão cobrar cada vez mais também das organizações. E por isso, nós que trabalhamos junto às organizações, precisamos levar cada vez mais essa agenda para a sala dos conselhos, para a auto-administração, para discutir isso de forma estratégica, como integrar dentro dos princípios ambientais, sociais e de governança. E isso é uma oportunidade também, uma oportunidade para que as organizações tenham longevidade, prosperidade nessa agenda. E todos precisam se envolver de forma importante. Por exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são uma agenda que servem de bússola para que tudo isso possa ser integrado e de forma ambiciosa. Até 2030, os países se comprometeram a atingir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Quer conhecer um pouco mais sobre os cursos certificados pelo Global Report Initiative? Como relatar, utilizando os padrões de RI, relatar toda a jornada da sustentabilidade que a sua organização quer iniciar ou já está fazendo? Fala com a gente!